Música Pessoal, vamos tratar dos conceitos de lucro, lucratividade e rentabilidade. O lucro é a apuração que você faz mensalmente do resultado do seu negócio. Ou seja, a diferença entre a sua receita bruta, as reduções, os custos, despesas operacionais e o resultado que pode ser lucro ou prejuízo, demonstrado em valores monetários. A lucratividade é o percentual desse valor que você já apurou. Ou seja, quantos por cento representa o seu lucro. Isto é a lucratividade. Agora, a rentabilidade é o quanto que você obteve de lucro em comparação com o total do seu investimento. O total do seu investimento, você obtém o balanço patrimonial da sua empresa, o total do ativo. Todo o seu imobilizado, o seu mobilizado. Então, você vai dividir o lucro que você já apurou pelo total do seu investimento e você vai obter a rentabilidade. Qual foi a rentabilidade do total do seu investimento? Ok? Obrigado e até o próximo vídeo. Música Música